Te amo Não tenho outra palavra Pra expressar meu sentimento Te amo Senhor Jesus, pra sempre te amarei E o que sinto por ti Sempre vai crescer Então, no dia em que eu puder te abraçar No teu ouvido ainda eu sussurrarei Te amo, te amo, Jesus Te amo, te amo, Jesus Te amo Não tenho outra palavra Pra expressar meu sentimento Te amo Senhor Jesus, pra sempre te amarei Eu que sinto por ti Eu que sinto por ti Sempre vai crescer Então, no dia em que eu puder te abraçar No teu ouvido ainda eu sussurrarei Te amo, no teu ouvido ainda eu sussurrarei Te amo, te amo, Jesus Te amo, te amo, Jesus Te amo, te amo, Jesus Eu que sinto por ti Eu que sinto por ti Eu que sinto por ti